O paulista que adotou o Natal como lar já faturou o primeiro lugar no Rally dos Sertões. Foi o piloto mais novo a vencer a prova. Na moto as manobras são precisas e os treinos não ficam restritos aos terrenos. Pois é, para vencer não basta pilotar, é preciso suar a camisa. E quanto suor! Na academia são seis dias por semana, no período da manhã e da noite. Todo mundo acha que piloto de moto a vida é fácil, que é só acelerar, que os gastos físicos é pouco, mas na verdade isso representa mais de 70% do resultado final. E a gente trabalha um monte aqui para colher os frutos na competição. Fantose faz um treinamento funcional, cumprindo o circuito diferenciado, que mistura alongamento, tração, preparação muscular e levantamento de peso. Tudo para melhorar a mobilidade, equilíbrio e coordenação motora do atleta. Afinal, nas trilhas tudo pode acontecer. Por isso, o personal trainer pega pesado na série de exercícios. É um treinamento novo, treinamento inovador, e ainda mais um treinamento que cada vez melhora o desempenho dele, não só trazendo só o convencional da musculação, mas sim esses trabalhos com bola, esses trabalhos de bossu, esse trabalho de agilidade muscular com liga de tração. O sacrifício vale a pena e tem um bom motivo. Fantose enfrenta em agosto mais uma edição do Rally dos Sertões, a maior prova de cross-country do Brasil. No ano passado, Diago sofreu um acidente e com o tornozelo torcido não pôde terminar a prova. Agora totalmente recuperado, ele se diz preparado para encarar os desafios e os estrangeiros que chegam como favoritos na prova. Eu estou bastante focado, treinando bastante, já fui campeão em uma edição e estou bastante esperançoso de trazer mais esse título para o Rio Grande do Norte.